Música 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 Bem já, já é melhor, não é o seguinte dia. Obrigado. E onde vamos? Gordo, gordo. Gordo. Gordo, gordo. Gordo, gordo. Gordo. A quem sabe que olhou? Sim, e aqui também os vejo. Espero ver. Pois... Vamos. Los Ángeles é muito importante. Em vários sentidos. E para muitos artistas. É o lugar do espectáculo, é a cidade do espectáculo, a meca do cinema, do rock, das grandes estrelas e luminárias. E está bem loucochão, de repente, haver feito de todo aqui. De todo. De todo. Aqui empecé com os sofás. Desde que venia na Sports Arena, que está em frente do coliseo, do coliseo viejo de Los Ángeles. E... os acompanhava, pois não tinha nada que ver aí. E depois... nos fomos movendo para diferentes lados. Houve uma temporada grande em Pico Rivera, com... com meu papá. Ou seja, como... 13 anos. Quando eu comecei a trabalhar em Los Ángeles, comecei a trabalhar em antros. Havia um... nightclub que se chamava El Farallón. Não era um antro, mas era um nightclub. Aí... aí comecei a tocar. Foi o primeiro... de meus primeiros tocados. O Teatro Pantages. O Teatro Million Dollar. O Teatro Griego. O Estúis Universal. O Gibson Epictetus. O Gordo. O Forum. O Hollywood Bowl. O Staples Center. Os Ángeles, foi muito generosa comigo. Mas este show é especial. Este show é especial. Porque não tudo é remembrança. E... e o que foi. E mais bem que segue. Porque nesta carrera é assim. É verdadeiro. Eres tão bom, como o seu último concierto. Mas isso também abre um mundo de possibilidades Porque igual, se fosse mal no passado concierto, mas que sim, se fosse muito bom E se és tão bom como o seu último concierto, quer dizer que está em ti Tener uma média onde é um bom espectáculo Aqui eu acho que o último concierto que vimos estuvo bom, então deixa La vara alta para um, mas não se trata de mim nada mais Então é reinventar-se, repito, é como saltar ao vazio e entrar no mundo dos festivales Que, by the way, é o que segue, os festivales são o de hoje E estão muito bons, a gente vai e vê a 30 artistas e come rico e se la passa bem e é todo o dia E há vários escenários, etc. Então é muito interessante dar esse giro Ou ampliar o espectro de coisas que se trabalham É diferente porque tem que acostumbrar-te a que há artistas mais Aí que tem seus cruzes e seus equipos e seu rollo e que tem que fazer as reglas do festival E compartilhar o escenário com gente que nunca lhes compartilhar E compartilhar Está Cafeta Cuba ali? Então, assim. Amorada É muito interessante. Muito interessante, muito interessante, até agora vai chido. O único que eu tenho um pouco de envidia é que não vou poder estar no festival. A Los Ángeles Azul eu gostaria de verlos, mas não vou poder porque vou ter que estar preparando meu set. Tenho de conta que é como um círculo, e mais bem não tenham de conta. É um círculo que gira e a mitad está com uma separação. Então, enquanto um grupo está no lado do círculo que dá a gente, o lado que não dá a gente está sendo preparado por o crudo do artista que vai tocar nessa parte do círculo. Como neste caso, terminam de tocar Ángeles Azul, da a volta e começo eu. Termino de tocar eu, da a volta e começa Alejandro Fernandes. É interessante. Há muitas coisas que se vão juntar para que esta noite seja especial. Ojalá que a gente opine o mesmo, e que seja um show divertido. Porque não se trata de que seja divertido. Eu acho que é o primeiro de muitos. Me late, me late que assim vai ser. E acho que quem ganha é a gente e, neste caso, a música de México e o tipo de música que fazemos. Porque está muito bom o novo que fazem os jovens, mas também está muito bom o mariachi que fazemos nós, os que acabo de mencionar. Em estes momentos, faz falta que a gente se abierta. E sempre, afuera. Já não tanto no meu amigo do telefone todo o tempo, assim como vocês, agora, neste momento. Não, não é certo. O balance está bem. Estava lendo um artículo de uma boa fonte. Eu acho que as pessoas que vão aos concertos têm como um 15% ou 25%, não lembro. Tenia um 5% por aí. De mais felicidade em suas vidas diárias. Me senti muito reconfortado. Me senti como... Ai, wei, pois... Si sirvo de algo. De verdade. Porque está ótimo que a música te faça isso. Literalmente. Então... Literalmente. E metafóricamente. Então... E metafóricamente. É significativo que duas generações de famílias que estão sendo pilares importantes da música tradicional mexicana. E que são dois casos muito especiales porque têm como uma história similar. São mais ou menos da mesma idade. E, bom... Llegan em um momento... Ahorita... Donde... Pois... Faz falta... Mais representantes disso. Está ótimo. Isso. Acho que é significativo. Estava pensando... Estava muito clavado. E de repente... Pensé... A ver... Espérate, wei. No, no, no. Aqui se trata de hacer tu show. E se acabó, no? Es un espectáculo que tienes que hacer. Nada. Tienes que hacer lo que sabes hacer y ya vámonos. Se me hizo muy aburrido pensar de esa manera, pero pues... Um pouco mais pro. E se trata também isto. Digo, sem deixar de sentir. E tendo isso que eu acabo de dizer. Atrás, na cabeça e pensando... Não nada mais... En... 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 Eu... En... Também. Estava clavado, pero... Pero... Bueno, depois... Me desclavé. Despolis me desencadei. Mas, no От announce... Eu... Que meu amigo, eu vou falar. ... Em falar com as meninas... Enh tied cueroá, no... Eu, então... Eu, maior en... que há este show porque aparte tenho amigos que são músicos e que entiendem de lo importante do evento, que vai mais além de um gig tem muitos mundos ao redor de uma coisa como esta muitas realidades, a realidade do fan, a realidade do empresário a realidade dos que venden tacos, a realidade dos que vão ao show e que não querem ver a um wei porque querem ver o outro, há muitas realidades então, você tem que clavar você tem que colocar a atenção na que te corresponde e neste caso a realidade é chegar a entretener e ensinar o que sei fazer e a tratar de fazer sentir sobre todo isso, a tratar de fazer sentir, se conseguimos fazer isso, já o mais é o menos é o menos Mua! Está enorme! Aí está Emily! Enorme! Não manches! É o enorme que está! O que é isso? Não, não, eles estão preparando por um ano. São 11 meses, eles estão fazendo isso. É um negócio. Café da Cuba. Tudo se pode, pois. É uma especialidade. Tem gente que se dedica a fazer festivales. Não podes fazer isso sem eles. Tem gente que Earth! Tem gente que... Tem gente que... O que é isso? 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 O que é isso?